Senhora Deputada Carla Castro, eu sei qual é a estratégia do Governo para este orçamento e não concordo com ela, e sei qual é que seria a estratégia alternativa do LIVRE. A estratégia do Governo é prioridade à consolidação orçamental. E eu lembro-me bem do que disse há 10 anos, quando foi dada prioridade à consolidação orçamental em período de risco de recessão. Basicamente, garantiu-se que houve uma recessão e que ela foi mais profunda do que precisaria de ser. A estratégia do LIVRE seria responsabilidade social é responsabilidade orçamental. A economia agora precisa de uma ajuda porque ela já está a perder velocidade, as pessoas precisam de uma ajuda perante a escalada da inflação e a receita do Estado agradece pelo facto de não deixarmos a economia cair. O que eu não sei, no entanto, é se a estratégia orçamental da iniciativa liberal é a do Reino Unido, porque eu lembro de ter tido um debate com o deputado João Coutinho de Figueiredo nesta campanha eleitoral e tudo o que ele me disse nesse debate acerca de corte de impostos é aquilo que a primeira-ministra britânica, Liz Strass, está agora a implementar. E na altura, eu creio que se lembra, senhor deputado, João Coutinho de Figueiredo deve lembrar-se bem da expressão que eu utilizei para o que era a sua aposta política. Uma fezada, uma fezada que se cortava nos impostos e a economia crescia. Pois eu tenho uma coisa a dizer-lhe, Reino Unido, fundos de pensão em pânico, notação do Reino Unido em perspectiva negativa, cortes em investigação e desenvolvimento para compensar os cortes nos impostos. E hoje, na Comissão de Tesouro da Câmara dos Comuns, os economistas que lá foram a dizer os alvos de crescimento do Governo de Trass impossíveis de atingir. A pergunta é muito simples. A estratégia do Reino Unido, a estratégia orçamental da primeira-ministra Liz Strass, é ou não uma estratégia na qual a iniciativa liberal se revê? E se não se revê, abandonar o vosso objetivo dos cortes de impostos para os escalões mais altos? Muito obrigado.